Bom meus amigos, hoje eu vou mostrar a Feira Livre de Viçosa pra vocês Acompanha aí os nossos vídeos e você vai ver vários vídeos da Feira Livre aqui na nossa cidade Veja aí a Feira Livre e a gente vai mostrar pra vocês aqui bastante vídeo da Feira Livre Meus amigos e minhas amigas Mostrando aqui a Feira Livre de Viçosa E a gente vai mostrar pra vocês muitos vídeos aí, muitos vídeos legais Conteúdos legais pra você assistir meu amigo e minha amiga É isso aí pessoal, tamo junto, tamo misturado Bora lá mostrar conteúdos pra vocês Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês aí Veja aí a Feira Livre de Viçosa pessoal Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês Acompanha a gente, muito obrigado pela presença de vocês